Bom dia mineirinho. Bom dia. Como é que está você? Eu estou bem graças a Deus. Como é que está passando este dia com essa frieza toda? Eu não estou gostando não. De noite eu trabalho das 5 às 10, mas olha pelo amor de Deus. Quando eu leio das 8 em diante, aquele ventinho que corta e eu trabalho numa esquina, que a academia fica pertinho, né? Pelo amor de Deus, é duro. É difícil. Aí bota a luva. Parece que chega às 5 horas. A hora que começa a dar 7 em diante, parece que vai dar 5 horas no outro dia, mas não vai chegar às 10 horas para mim sair do serviço. Com frio. Com frio e tudo. Parece que demora mais. Aí vai tudo na calça, na bota. Isso, põe tudo com até roupa. Até luva. Luva também. Tem uma luva de lã e até a luva eu coloco. Então, fica bem capotado mesmo. Fica todo capiongo. Tudo capiongo. Isso aí. Mas esse friozinho, para quem gosta é bom, mas para quem não gosta, menino, é um... Ah, para quem gosta é um prazo cheio, mas para quem não gosta, que nem eu não. Para mim é um prazo vazio. Não gosta não do frio. Não, não. De jeito nenhum. Não é nega Juju? Aí, a nega Juju nem... Nem... Tá nem aí. Não tá nem aí. É sempre junto com nós. É sim. Então. E como é que tá as coisas? Bem, graças a Deus. Esses dois dias nós não fizemos o vídeo. Não, mas vamos fazer hoje, né? É, nós temos que fazer. Nós temos que animar as pessoas, nossos seguidores. Isso, isso daí. Vamos animar eles. E você viu uma capionga que chegou agora há pouco? Não. Não, você viu. O que ela falou? Eu queria lembrar o que ela falou. Não, mas ela disse que ia comprar um camaro, um carrão para ela, para andar todo o seu site. É, é. Para trazer o menino na escola. Ah, não. Não foi isso. Ela falou isso daí. Mas ela falou, ah, hoje eu vim de carro. Ela vim de carro. Eu também tenho carro. Eu tenho o meu camaro aqui, ó. Aqui, ó. Tá pensando no quê? Aí, ó, Vicente, ó. Olha o carro dele aqui. O meu camaro. É o camaro. Tá vivendo com um carrinho aí que não... Eu amo você, um gozinho. Aí eu ando de camaro. Ando de camaro, que é melhor, mais caro. Mais caro. E cadê o 147 aí? O 147? Não, tá guardadinho. E o povo quer comprar ele. Não, não, não. Não vendo, não. Aquele lá é relíquia. O povo vinha pra pegar naquele dia, mas você fechou o portão. É? O povo vinha pra comprar e você não vendeu. Eles vieram? Foi. Ah, mas eu não... Não, não tá à venda. Tem que ir. É, mas tava aquela placa, né? Que tá no canal, tá no YouTube. Ah, mas aquilo foi... Me aprontaram pra mim. Hum. Me aprontaram pra mim. Que puseram a placa lá, uma atrás e uma na frente e vende-se. Vixe, eu fiquei bravo, viu? Não, 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 não tá à venda, não. É a minha condição que me locomove pra todo lugar que eu vou. Hum. E é... Aí queriam vender. Hã? E o Paim tava no meio da venda. O Paim? Então, então foi o Paim que inventou esse daí. Não, não, o Paim é... Não pode levar o Paim, não quer nenhum. Porque o Paim sempre venda as coisas. O Paim não dá sucesso, não. Não dá, não. Ele sempre inventa as dele, viu? É, e... Tá sempre inventando e pôndo eu na fogueira. Na fogueira também. Então, agora que nem essa do carro. O pessoal tá até ligando, telefonando aí, querendo saber pra vir buscar. Não, não tá vendo, gente. Não, tinha uma placa, ele tá até na internet. Não, não... Não... Aprontaram comigo, eu. O Paim do Brasil que aprontou comigo, eu falei. O Paim é nó cego, viu? É nó cego. Não, não pode... Não deixa, não. Ninguém é sossegado, não. Não vai entrar mais pra dentro do portão de jeito nenhum. A hora que ele chegar, eu vou... Que nem nós estamos aqui, ó. Vou receber ele aqui fora. Hum, vai deixar mais nele entrar? Não, 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 não. Nem levo. O quanto que ele vê, ele quer pôr nas redes sociais pra vender. E eu que levo tinta. Nessa. Hum. Então. Mas é assim mesmo. Ele tem que fazer assim mesmo. Tem que botar pra escatitar mesmo. Certo. É. Quem mandou o senhor ligar e dizer que ia vender seus 147? Aí, Paim, já pega ainda. Deixa eu botar aqui. Não, mas ele que pôs a placa, né? Eu nem vi. Ele, vende-se um 147? Não. Eu falei. Aí o povo começou a chegar aqui. Eu falei, não, gente. Não tá vendo, não. Ah, mas Paim do Brasil falou que tá vendendo. Não, tá vendendo, não. Pode ir. Pode ir embora que eu não vou vender, não. Hum. Porque esse é meu carrinho de eu ir pros meus lazer. Aí o Paim Atum botou, gente, ó, e vende-se 147. Aí o menerinho ficou bravo, gente. Ficou bravo, ficou valente aqui. Graças a Deus, o povo não parou de vir. Mas não, 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 não. Não tá vendo? E, 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 Paim correu, hein? Correu. Sumiu. Não, não tô vendo mais eles. Não tá aparecendo mais. Depois daquele dia. Hum. E tal. Correu. Não, mas eu vou, na hora que eu encontrar com ele, eu vou falar uma boa pra ele. Eita trem. Vou falar, vai cagar no porco pra ele. Vou xingar ele. Oxi. É, vai cagar no porco. Vai cagar no poico? Não, vai cagar no porco. Vai cagar no porco. Tem que falar rápido, porque ele é, ele é vai cagar no porco. Aí você diz, mas para ligeiro aí. Vai cagar no porco. Vai. Vai cagar no porco. Não, o senhor falou vai cagar no porco. Vai cagar no porco. Eu vou xingar ele com os nomes desses animais. É, vai cagar no porco. É, mas eu vou xingar ele. Mas se disser ligeiro, não vai sair só isso, não. Não? Não. Não, mas é que eu tô falando. Vai cagar no porco. Mas você fala depressa. Vai cagar no porco. Mas as pessoas têm outra mente. Eu já não, eu tô focado só naquilo ali. Vai cagar no porco, minha. É que é criação. Eu vou xingar ele com esse nome desses animais. Entendeu? Eita, mas se ele souber de uma coisa dessa. Será que ele vai ir? Ele vai ficar bravo. Vai ficar bravo. Não, mas ele não tem problema. O que ele aprontou comigo não tem conceito mais, não. E o que eu vou xingar ele, eu vou. Vai xingar ele como é? Vai cagar no porco. Ele vai enfiçou. Essa foi boa, viu? Eu que não vou tentar falar ele de jeito, porque senão vai sair outras palavras pior. É, fica caladinha só ouvindo. E o que o seu pessoal tem para se inscrever hoje? Ah, tá, tá. Nesse vídeo. Dá um like, né? Se inscrever, compartilhar com nós. É o que o mineirinho gosta. Certo, meu povão? Um abraço a todos que assistem nossos vídeos, né? Muito obrigado, gente. Um abração para todo mundo, né? Isso.